O que é o que eu tenho na minha mão? Bexiga, cor vermelha, vou fazer isso aqui, ó. Aqui dentro está meu sopro ungido. Eu vou dar essa bexiga para as pessoas amanhã, quinta-feira. Ela vai levar essa bexiga para o meu sopro aqui dentro. E ela vai soltar meu sopro dentro da casa dela. Como vocês observam, a gente sempre está soprando nas pessoas. E as pessoas recebem milagres, porque o nosso sopro é ungido. Ela vai levar amanhã, quinta-feira. As pessoas vão vir amanhã pegar esse sopro e vai soltar dentro da casa dela. Para que todo mal que estiver lá seja expulso em nome de Jesus. Deus abençoe.